Aumenta o sono para o dedão, bebê Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas, e era amor pra vida inteira Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem, tua minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas, e era amor pra vida inteira Eu te amo tanto, eu e você já tava escrito nas estrelas, e era amor pra vida inteira Eu te amo tanto, minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto, minha vida ? Eu te amo tanto, minha vida não faz sentido eu te amo tanto, minha vida não você já tá gostando do 1976 Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Quem faz embaixo pula em sol Quem chega ainda tem a lua, passa a noite toda nua Me vaza no nascer do sol Olha o que me aconteceu, achei alguém ira eu A gente se entrega assim, porque nenhum dos dois é para sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega, sem se apegar A gente usa cama só pra se usar, sem amar Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega, sem se apegar A gente usa cama só pra se usar, sem amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor E faz embaixo do lençol E chega ainda tem a lua Passa a noite toda a lua E vaza no dancer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é para sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mão deitou com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar, apaguei só pra mim Tava no gravo até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, ó, ó Chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, ó, ó Chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim Minha assim Minha assim Aumenta o som do paredão e bota, 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 bota pra chorar Esse é a meia novinha pra dançar piseira Aumenta o paredão que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento Essa novinha é malvada, vem fazendo movimento Esse é a meia novinha pra dançar piseira Aumenta o paredão que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento Essa novinha é malvada, vem fazendo movimento Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá Pra, 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 tô ficando pirado vendo ela rebolar Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá Pra, 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 tô ficando pirado vendo ela rebolar Aumenta esse paredão, bota, bota pra chorar Esse é a meia novinha pra dançar piseira Aumenta o paredão que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento Essa novinha é malvada, vem fazendo movimento Chame a novinha pra dançar piseira Aumenta o paredão que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento Essa novinha é malvada, vem fazendo movimento Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá E pra, 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 tô ficando pirado vendo ela rebolar Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá Pra, 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 tô ficando pirado vendo ela rebolar Bala, bugia no cavaco Balagona, estourado Chama no doze, meu patrão Cuida, vem pegando, vem trabalhando Arrocha, menino Acertei produções Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma da mesa de plástico E um cachorrinho latindo, pedindo churrasco Fora ela, eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma da mesa de plástico E um cachorrinho latindo, pedindo churrasco Por ela, eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Luta mala e vamos embora Luta mala e vamos embora, Rosa Sai que é hit Sabe por que não saiu da sua mente É que na cama eu passo diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz amorzinho e meia boca Com Miguel Love 2 da noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo é do perigo em me encontrar Assume logo que eu sou o problema em mim A que tu não quer resolver Sou eu quem faz gostosinho com você Sou eu quem faz gostosinho com você Assume logo que eu sou o problema em mim A que tu não quer resolver Sou eu quem faz gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Sabe por que não saiu da sua mente? É que na cama eu faço diferente Por isso tu não consegue me largar Com ele só faz amorzinho em minha roupa Vomiga logo e doida a noite toda Vai embora querendo ficar Tu gosta mesmo é de um perigo em me encontrar Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu quem faço gostosinho com você Sou eu quem faço gostosinho com você Assume logo que eu sou o probleminha que tu não quer resolver Sou eu quem faz gostosinho com você Sou eu quem faz gostosinho com você Assume lá que eu sou o pobre minha que tu não quer resolver Sou eu quem faz gostosinho com você Sou eu quem faz gostosinho com você Assume lá que eu sou o pobre minha que tu não quer resolver Sou eu quem faz gostosinho com você Sou eu quem faz gostosinho com você Você lembra daquela menina E que sentava na beira da esquina Pois é Ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro do jeitinho dela Pois é Meu coração temeu Eu só não esperava Que você já me amava Sequer Nenhum motivo teu Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu O seu amor é meu Vem cá menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu Eu sou todo o seu Deita no meu colo menina E olha as estrelas lá em cima Pois é Meu coração temeu Vem cá menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu Eu sou todo o seu Deita no meu colo menina E olha as estrelas lá em cima Pois é Meu coração temeu Você lembra daquela menina E que sentava na beira da esquina Pois é Pois é Ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro do jeitinho dela Pois é Meu coração temeu Eu só não esperava Eu só não esperava E você já me amava Sequer Nenhum motivo teu Mas eu acreditava Com o poder das palavras Que o seu O seu amor é meu Vem cá menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu Eu sou todo o seu Deita no meu colo menina E olha as estrelas lá em cima Pois é Meu coração temeu Vem cá menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu Eu sou todo o seu Deita no meu colo menina E olha as estrelas lá em cima Pois é Meu coração temeu Que eu Deita no meu colo menina Vá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou Foi o seu namorado Vá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou Foi o seu namorado Só que tu superou e não me superou Tcha-ra-tcha-tcha-tcha-ra-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Vivia numa kitnet, não nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela dava de busão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem? Essa novinha agora tem carro de luz e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifante Viaja um mês pra Paris, no outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olifante Vivia numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de busão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com o que que essa novinha Agora tem carro de luz e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifãs Viajamos pra Paris, no outro pra Bisterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olifãs Rarararararararararu Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Foi ilusão Eu não acreditei Fingi que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você, confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim, então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão E você me machucou, me machucou demais Você me machucou, me machucou, me machucou demais Música Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, foi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar a mais bela Disse que não tinha dinheiro, mas o amor é que não falta E de brim tem o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Champa na botina, meu patrão É moral Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba a boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar a mais bela Disse que não tinha dinheiro, mas o amor é que não falta E de brim tem o meu beijo gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Manda beijo sacana A sacana é do forró Chama no piseiro Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares E quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo eu me apresento E logo eu me apresento Prazer eu sou o bandinho Ou venha pra cá Se não a fila no paredão Anda estourada estourada no Brasil Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila no paredão Forró beijo sacana Forró beijo sacana Ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Aqui a pancada é a fila no paredão Aqui a pancada é segura Meu irmão Alô Perto de beijo Forró beijo sacana Aqui vai o abraço Dá pra cá Se não a fila no paredão Vamos juntos meu patrão É sucesso total Ela já apostou no status Que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status Que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já apostou no status Que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, jogando Jogando, jogando, jogando Rabeidão Jogando, jogando, jogando Jogando, jogando, rabeidão Ela já apostou no status Que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, jogando Jogando, jogando, jogando Rabeidão Jogando, jogando, jogando Jogando, jogando, rabeidão Joga, joga, joga Jogando, rabeidão Joga, joga, joga Jogando, rabeidão Joga, joga, joga Jogando, rabeidão